Olá pessoal, vocês todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do dia-a-dia com Lu e Família, como é que vocês estão aí? Ó gente, ontem eu nem gravei para vocês, tá? Porque foi corrido o dia da rifa, o sorteio, acabou que não deu, tá? Aí a gente foi ver, eu fui olhar agora e nem gravei, então eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, hoje para mim aqui é terça-feira, tá? Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe vocês, a família de vocês e bora lá para o vídeo de hoje. Aí ontem, gente, acabei esse tapete, tá bom? Ele é inteiro no fio 8 e é o modelo venda certa, tá? Mas se vocês forem lá no passo a passo, chega lá e é o bico coroa. Ah Lu, então não é o modelo venda certa. É, tá pessoal? O bico coroa e o bico raiano, que é esse aqui, só a última carreira que muda, tá? Então se vocês quiserem fazer igual eu, é só fazer o mesmo passo a passo do modelo venda certa. Quando chegar a última carreira, vocês pesquisam bico raiano que vai aparecer. Aí ontem, gente, ó, terminei primeiro esse tapete e fiz aqui a base com, peraí, é, 80, não, foi 69 correntinhas, tá? Pra ficar um metro. Só que no fio 8, pessoal, não vai dar um metro, tá? Creio eu que vai passar. Aí hoje de manhã, pessoal, terminei de passar o picô nesse modelo Luciene, que também eu fiz uma adaptação no bico. Ih, lá vem o selo. O povo já reclama de mim, gente? Porque eu não lanço tapete que dá a contagem de bico certa, aí o povo tem preguiça de contar? Fica me xingando lá nos comentários. Mas não tô nem aí. Vai parar de ser sem vergonha e fazer as contagens pra vocês. Sabe, gente? Tem gente que é forgado. Então, esse aqui é o tapete Luciene com base de coração. Eu vou fazer um passo a passo na base de bolinha ou na base de lacinho com essa base aí de coração, porque eu gosto muito, tá? E meus clientes também. A única adaptação é que lá no passo a passo, eu pego o ponto alto duplo aqui nesse ponto aqui, que fica aquele motivinho, tá? E pra andar mais rápido que eu tô com pressa, fiz apenas picô, tá bom? É só isso, tá, gente? Se vocês quiserem fazer igual o passo a passo, faz. Se não quiser, né? É só não fazer o ponto alto duplo pegando aqui, tá bom? Um de cá, um de cá. Tá bom? Se vocês for lá no passo a passo, vocês vão ver. Aí hoje, gente, vou ter que abrir live de novo. Mas antes de terminar de mostrar aqui pra vocês, tá ficando tapetes grande e eu vou pedir um preço bom. Aí já peguei nesse daqui. Tô na segunda carreira. Falta duas, três carreiras. Vou fazer mais uma igual essa e depois a carreira fechada e o bico, tá? Tem que terminar antes da live, até duas horas. E esse paninho, gente, que eu adiantei igual a cedo também, usando a sobrinha que eu ganhei da Fabiana. Aí peguei o salmão e esse daqui vai dar o picô e o que sobrar eu faço florzinho, tá bom? Agora eu vou lá no quarto mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui. Ó, tão vendo essa bagunça aí? É, pois é, pessoal. Uma bagunça mesmo, né? Agora eu já vou dizer pra vocês, aqui tá o miolinho que eu vou guardar aqui e essa base aqui. Então, pessoal, eu vou conversar com vocês agora. Eu vou dejeitar aqui pra tirar esses panos de prato. O que tá acontecendo, gente? Ontem eu ia abrir já outra rifa em seguida na live. Só que teve uma pessoa que falou uma coisa pra mim que me desanimou. Só que aí, gente, tem coisas que é o inimigo, tá? Que usa as pessoas, porque as pessoas da brecha, eu não sei se vocês acreditam nisso ou não, mas eu acredito. Essa pessoa foi usada pelo inimigo pra me desanimar. Porque eu queria abrir essa rifa, pessoal, pra quem não sabe, eu tô pagando advogado. E advogado, eu não quero, eu recebo 200 reais dessa pensão atrasada. E como é que eu vou ficar dando, gente? 200, 200, 200 pra advogado. Então, o que que eu fiz? Peguei meus squarezinhos com todo amor, né? Porque quem não tem amor nos seus square? Porque dá trabalho. Tanto que muita gente gostou, vendeu em menos de um dia, gente. Vendeu, tá? Em coisa, vamos se dizer, de oito horas, tá bom? Porque foi um pouco da noite, das seis horas da tarde até umas nove horas da noite que eu vendi, de ontem, tá? E hoje até dez horas. Então, eu peguei seis horas pra responder. Então, pessoal, pode pôr aí, ó, oito horas eu vendi essa rifa de 150 números. Vai, Lu, tá esquisito isso daí. É, pessoal, era de cem números apenas. E eu tive que aumentar porque mais de trinta pessoas me fizeram pix e não queria de volta. Eu falei, então, vou aumentar o número. Porque eu não sei quanto que eu vou fazer outra rifa. Aí, bom. Então, eu abri essa rifa, pessoal, que aqui tá os pacotes que eu já vou empacotar. Aliás, eu já vou falando aqui com vocês e vou empacotando. Pera aí que eu vou poupar e pôr no tripé, pessoal. Então, aí eu abri essa rifa. Apenas cinco reais, tá? Vocês que estão me assistindo aí, esse vídeo vai sair lá pra sábado ou na segunda. É, já vai, já vendeu, tá, pessoal? Nem adianta entrar em contato. Já vendeu? E aí, o que que acontece? É, eu vou separar os pares dos pares. E aí, pessoal, vou pôr um saco menor e esse daqui. Os pares. Primeiro eu vou pôr essa base aqui, gente, ó, que já tá pronto. Aí vai, gente, ó. Um, um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, seis, sete e oito, tá, pessoal? É nada, né, gente? Pera aí, tem três aqui, três de cá. É, três, seis, sete, oito, nove. Ó, tá saindo nove jogos de banheiro. Aí eu vou esparramar aqui. Pra ficar um pacote só. Ó. E aí eu já vou fechar aqui, gente, o durex. Pra... Pra mim, eu vou ter que sair pra comprar durex. Então, ficou nove. Fala, amiga. Vou até anotar aqui. Vou colocar um papelzinho. Pra... Pra dizer, né? Tá aí no nove pares de tapete. Nove pares, tá? Vou deixar anotadinho aqui, pessoal, porque... Porque assim eu não me perco na live. Aí tá aqui. Aí agora, pessoal, tem um, dois, três, quatro. Quatro jogos de banheiro com base de lacinho. Quatro. Deixa eu pôr já uma em cima da outra, que eu já vou empacotar. E três prêmios. Três prêmios. Pôr uma do lado de cá. E um sem ser prêmio. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E nove e dez, porque vai duas bases também. Tá bom? Aí eu acho que esse pacote aqui dá. Eu vou colocar as bases primeiro. Coloco por cima os squares. Ah, não. Vou pôr uma em cima da outra. E aí eu ponho os squares aqui. Esses que estão mais altos aqui. E esses menores aqui. Pô, gente, desculpa. Bati você. Tá vendo? Deu certinho. E aqui tem dez jogos de banheiro. Eu já vou colar aqui. Já fica mais adiantado. Aí tá vendo, pessoal? Aí fica anotadinho. E agora é o saco maior. Porque eu tenho que pegar lá da Dalília, que veio de São Paulo. Agora, gente, são os ovos de passadeira. São os ovos de passadeira e parzão de tapete. Parzão tem três. E vou contar os ovos de passadeira. Essa aqui é a rica. Essa outra rica aqui, vou levar pra orar. Vou contar aqui, pessoal. Tem uma passadeira. Tem uma passadeira. Uma passadeira. Duas. Você quer arrumar certinho, gente? Senão, quando chega lá... Duas. Três. Quatro. Eu vou ajeitando de duas em duas, pessoal. Cinco. E seis. Aí vai ficar o parzão de tapete. E os dois... Esses dois jogos aqui. Que é maior que essa base de bolinha. Aí, agora, tem um parzão. Dois parzão. Três parzão. Então, tem, gente, ó. Dois, quatro, seis, oito. Oito ovos de passadeira. E três parzão. E três parzão. E aí, gente, ó, tá tudo arrumado. E agora, vou dobrar bem aqui, com um durequinho. Aí, gente, aí ficou assim. Então, aqui tem os ovos de passadeira. Ficou meio tortinho. E esse daqui, então tá pronto, ó. Esse daqui é a rifa dessa vez, tá? Que eu vendi já, ó. Aí, aqui são os 150 números a 5 reais, tá, pessoal? Ó, tá tudo anotado aqui, ó, porque eu anoto tudo. Só da Lucivana que eu não coloco o nome dela, porque eu conheço, né? Então, tá tudo aqui, tá, pessoal? Aqui, gente, são pessoas que tinham pagado e eu... E eu deixei em a ver, tá bom? Tem a Hilda e a Zé Fim pra me pagar, porque eu conheço elas. E é isso, tá, pessoal, que eu fiz. Né? E hoje eu tenho que abrir a laje de novo, mas eu tenho que acabar com esse tapete. E é isso, tá bom? Deixa o joinha que tá ajudando. Mais tarde eu volto com vocês, que agora eu vou lá terminar aquele tapete. E assim que eu acabar, vou terminar o paninho de prato, que já tá quase pronto. E depois pegar no jogo vermelho, tá bom? Aê, pessoal! Bom dia! Vim mostrar pra vocês como que tá a minha produção. E ó esse modelo novo, gente. Modelo novo, novinho, novão. Jú, do céu, que você tá prontão. Gente, vou dizer uma coisa pra vocês. Esse modelo aqui, gente, muito rápido. E eu acho que eu vou fazer ele. Vou fazer o modelo Rayane e esse daqui. Por quê, Lu? Gente, porque essas carreiras aqui, antes, eu me engano, tá? Eu achava que era demorado, mas eu achei mais rápido do que bloquinhos, tá? Então, agiliza muito. E o ponto trindade é o ponto trindade, né, pessoal? Eu fiquei bem feliz, gente. Na videoaula do modelo Rayane, eu falo lá pras pessoas, porque eu não tenho problema nenhum. Aonde eu aprendi, né? Falo, gente, qualquer coisa, se vocês não estiverem entendendo pela minha videoaula, só vocês pesquisarem, né? É passo a passo do ponto trindade por blog do crochê, que é o Professor Samuel, mas o nome do canal é Blog do Crochê. Se vocês colocarem Professor Samuel, não vai aparecer. Tem que ser o nome do canal dele. É, aí vocês vão, e assim, gente... Ai, tive feedback das pessoas dizendo que aprendeu pelo meu mesmo. Eu fiquei contente, né? Aí, ontem, gente, eu peguei mais alguns paninhos pra deixar aqui na sala, ver se eu faço já. Eu vou passar o caseado, que hoje, sim, eu tenho que fazer compra à tarde, mas dá tempo de eu estar gravando. Ontem eu não postei o barradinho 5 horas da tarde, mas eu vou estar gravando hoje e vou estar ensinando o barradinho, tá bom? Esse daqui é o modelo Margarete. Gente, olha que lindo que ficou esse, nesse com salmão. Nossa, eu achei que ficou muito lindo, tá? Graças a Deus, gente, eu tô juntando uma boa pronta entrega de pônus de prato. Porque de tapete, gente, eu acho que já vai indo embora tudo, tá? Agora eu vou lá no quarto mostrar pra vocês. Eu ainda não sei o nome dele. Tá, pessoal? Essa aula aqui, eu tava querendo gravar antes de eu ir, mas, ó, hoje já é quarta-feira. E eu não sei, não. Eu teria que gravar hoje, mas hoje eu tenho compra pra fazer. E eu tenho base no Peludinho pronto, isso já me ajuda, mas só, pessoal, que não dá. Por quê, Lu? É, eu acho, gente, que... Eu acho que... Aí, pessoal, eu tô vendo aqui o que o cliente mandou. E eu vou lá no quarto mostrar pra vocês lá meus projetos depois de hoje desse jogo aqui, que é um jogo de banheiro. Vou mostrar pra vocês o que eu tenho que fazer. Pessoal, ó, eu já peguei as passadeiras Peludinho, que eu vou já começar hoje, né, a fazer. E tem aqui, ó. E esses panão, gente, eu tava pensando em fazer no final de semana, já pegar. Eles é grandes, mas eu vendo caro também, né? E aqui tá um paninho aqui, que eu não sei por que que tá aqui. E ontem eu comecei a videoaula e parei, tá, pessoal? Aí, ó, esse daqui vai ser enviado hoje. Deixa eu guardar os paninhos aqui. Deixa eu guardar esse paninho aqui pra não ficar juntando muito aqui. E aí, gente, ó, aí tem esses tapetes, esse jogo aqui que eu adiantei, tá, a passadeira lá na sala. Gente, olha o tanto de Peludinho, que eu acho que vocês não viram, porque chegou ontem. Veio esse azul bebê, esse rosa chá, esse... Como é que chama isso aqui? Esse... Eu acho que é o uva. O caramelo, você já viu, é. E o camurça, gente, olha que lindo o camurça. Então, eu já tô com muitas bases aqui, gente. Graças a Deus. E hoje vai vir mais. A Celina tá que tá lá na produção. Ontem ela já fez o azul royal. Então, graças a Deus, né, gente? Esse tapete aqui, vocês já viram. E eu terminei o parzinho deles, tá? É, eu terminei o parzinho deles. Por quê? Esse daqui, gente, é da Rifa, que eu mostrei ontem pra vocês. Já tá empacotadinha, empacotei junto com vocês. E aí, agora, eu só ponho num saco maior, né, eles assim mesmo. E já envio, tá, gente? Foi a pessoa que ganhou. Tadinha. Ela gostando de mim, ela mereceu ganhar também, viu, gente? Não que as outras pessoas não mereciam. Sabe por quê? Eu vou contar pra vocês. Quando ela comprou, mandou o Pix, já tinha vendido os 100 números. Aí, ela falou, Lu, não precisa me devolver, porque eu compro pra te ajudar, né? Não precisa me devolver. Aí, eu peguei e fiquei e falei, ah, então tá bom. Então, eu vou fazer isso nada. Quando eu fui ver... Quando eu fui ver, já tinha muito Pix, pessoal. Aí, não teve como. Já tinham umas 30 pessoas. Aí, eu acrescentei mais 50 números e vendeu em uma hora. Eu voltei aqui, pessoal, e fui lá na papelaria André. Eu tô aqui, ó, gravando pro Instagram. Alguns riozinhos, né? Que eu tô precisando, gente. Tô feia, tô afastada de lá. Fiz até um cenário ali no meu guarda-roupa. E aí, gente, ó, eu comprei essas duas perolinhas lá. De borboleta e também dessa redondinha, que eu adoro usar. Comprei folha A4, tá, gente? Ela é mais firminha do que o que eu tenho. Deixa eu pôr meu celular e carregar, viu, gente? Carregar, gente? Tá sem bateria e eu quero gravar o vlog da venda que eu fiz. Vou mostrar pra vocês. Esse daqui não. Eu certeza que a minha tia compra, porque ficou muito lindo, do jeito que ela gosta. É muito cheguei, né, gente? Mas vocês sabem que a minha tia aí... Esse aqui tá vendido, que vai. Tá bom? Aqui tá minha calça, meu short, que eu já vou trocar. É, eu troquei pro Instagram. Esse jogo de passadeira, gente, eu tava vendendo por 220. 220, mas abaixei pra 200 porque ela comprou bastante coisa. Aí ela comprou isso aqui também. Esse daqui, vocês estão cansados de ver, né? Então, não vou abrir, não. E esse daqui, tá bom? E esse daqui que é a passadeira, tá? Olha pra vocês verem que lindo. Essa daqui eu ia vender a 180, fiz 150, né, gente? E outra eu não gastei nada, porque eu só terminei, tá bom? Só terminei. Aí aqui, gente, ó. Deixa eu terminar de mostrar o que eu comprei. Comprei essa folha A4, ela é mais grossa, né? Bem firme. Contém 50 unidades. É. E comprei também papel fotográfico pra revelar algumas fotos. Tá bom? É, eu vou tentar ver na internet. E comprei umas dessas daqui pro João e borracha e a lapiseira, né, fi? Eu falo assim, tem pouca coisa, não tô olhando só. Você tem lápis na escola? Tem, né? Ainda, né? Lápis? Não tem lápis? Então pega aqui, ó. Vai. E aí, gente, ó. Tem aqui ainda, João. Aí só tem mais dois. Aí você pega um. E aí, gente, eu comprei esse papel adesivo aqui pra tá empapelando... É... Eu vou tentar empapelar essa gaveta minha aqui. E depois eu vou empapelar... Aqui, ó. Eu vou tirar esse negócio aqui com a... Tá vendo? Tem uma coisa aqui. Eu tiro, empapelo, depois eu coloco de novo. Eu queria comprar outros, mas não tô conseguindo achar. Preciso mesmo comprar. E... E aí, pessoal? Então comprei dois desse daqui. Foi isso que eu comprei lá. Tá bom? Esse daqui eu vou ter que pegar um saquinho meu transparente pra guardar. Por quê? Porque eu abri, o saquinho é bem vagabundo, ó. Diferente desse aqui que ele tem a trava aqui. Você abre e fecha. Tá bom? Foi isso que eu comprei lá na papelaria. Eu vou lá na sala mostrar pra vocês que eu já adiantei o encaixe do vaso. Só falta a tampa do vaso. E, pessoal, ó. Já adiantei aqui também o encaixe do vaso, tá bom? E, ó, ficou lindo. Já passei as carreiras de ponto baixo. E aí que nós foi lá na papelaria André. Tá bom? Aí agora só falta a tampa do vaso, tá? E eu não sei se eu pego nessa passadeira ou nas passadeiras de flores que eu acho que vai dar tempo ou... os peludinhos da minha tia. Eu vou ver, gente, como é que eu vou ficar de canseiro e que eu tenho ainda quinta, sexta e sábado. Então, vamos ver aí o que vai dar pra me fazer. Mas eu tava... Como eu vendi aquela passadeira de flor, eu tava pensando em fazer outra que eu vendo bem pra lá, tá bom? É. Olha, pessoal, chegamos aqui no Sávenhago pra fazer compra. E, gente, ó, loja 52. E tá chovendo. Aí nós vem de carro e nós vem aqui, gente, só quando vai fazer churrasco mesmo. Porque aqui vende umas carninhas baratas e boas. Aí lá dentro eu mostro um pouquinho pra vocês, se não é que eu for pegar a carne pra mostrar pra vocês o tamanho do frio que tem de carne aí. Por isso que eu gosto. Muito muito. Olha, pessoal, o tamanho do corredor de carne. Olha pra vocês verem. Vai indo, vai indo, até lá na frente, homem. Ó. Aí tem picanha. Ah, aqui fica os pão de alho e frango, ó. Ó, pra vocês verem. É, pessoal. Olha. Olha que parte mais preciosa. Aqui é o negócio da free boy, né? Que ninguém gosta. Ai, olha. Aqui é a parte de porco. Aí vai indo pra cá. Aí vai indo pra cá, ó. É as de vaca, gente. É as melhor partes. Tá bom? E eu vou pegar essas daqui, ó. Vou levar tanto pra mistura e tanto pra assar uma carninha, né? Então, voltei aqui. E acabei de vir lá agora. Só vem lá, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Eu já peguei também, comprei umas carninhas. Porque eu não sei se vai ser antes de eu ir pra lá ou na hora que eu voltar. Porque carvão tem que eu já deixei comprado, né? Eu já vou me preparando, né, gente? Ó, as coisas subiu bastante, né, gente? Deixa aí na região de vocês. Principalmente as carnes, que subiu bastante. O arroz. O arroz eu tinha percebido, eu achei que era o mercado aqui perto, que tava caro. Mas não, viu? O lugar mais barato que eu percebi, mas tava na promoção, é o Sabanhaco, tá 25. Não tá achando arroz barato, não? E as carnes, gente? Tudo subiu. Subiu mesmo. Tudo subiu. E eu tô aproveitando também, tô imprimindo as etiquetas dos dois envios que vai. dos tapetes que eu vendi e também e também do da rifa que eu fiz, né? Gente, eu gastei 400 de 416, tá bom? Ó. O Deide me deu a dinheiro da semana. Aí eu enterei e comprei mais algumas coisas pra o quê? Porque, gente, eu acho que semana que vem já vai precisar mesmo é papel gênero. Porque comprou um bem pequenininho, eu acho que nem semana que vem. Eu vou aqui em cima no mercado aqui, ó. Ali tem um papel gênero muito bom. Foi a dupla. Custa 15 reais. Vem 12. Então compensa, tá? Aí já imprimiu as duas etiquetas. Assim que eu acabar aqui eu já vou guardar. Ah, aqui, ó. É pão gratinado, tá? É aquele gratinado que tem queijo em cima. É caro, gente. Ó, 4 pão, 8 contas. 2 reais, tá bom? Peguei aqui, gente, ó. 2 óleos, tá? Que óleo eu usou bastante esses dias. Estava sujo. Ih, já sujou tudo de novo. E ó, não é bom ficar usando sujo. Aí pegou 2. E o... Esse azeite aqui, gente, ele é... sabor manteiga. Eu nunca experimentei. E é... E eu gosto. Aí eu... Pegou também, ó. É gel pro dele, de Rolon. 3 sabonete e 1 pásco. De pé de sabonete aqui, ó. Cada mercado vai pegar uma, né? Flor de pé. Porque aqui tem bastante... variedade. Gente, agora eu vou mostrar a carne que eu tenho que guardar que senão vai estragar, tá bom? Gente, eu acredito. Carne moída da Friboi. 9,95. Tava... 9,95. 5,500 gramas, tá? Eu já vou guardar. Aí pegou que tá mesmo a mussarela. Tava 4,95 também, tá? Na promoção dessa mussarela aqui, ó. É da Fribello. Ela é bem branquinha, sabe, gente? Não é uma mussarela amarela. Aí pegou 3 desse sujito. Já vou guardar. Desse sujito aqui. Muito bom. Tá? De 3 mussarela. E 8 hambúrguer, tá bom? Da Friboi. Tá na promoção também. 1,19. Muito bom. Graças a Deus que encheu bem o Fribello. Já vou guardar aí o hambúrguer, gente. Porque senão estraga, viu? É. Agora, pessoal, vou mostrar as carnes que eu comprei tanto pra mistura e tanto pra assar. Contra-filé. Esse aqui, o quilo tá 57,50. Mas eu peguei só 282 gramas. 16 conta. 3 bifão. Bom, eu peguei mais, ó. Mais um contra-filé. 17 e pouco. É, miolo. É, colchão mole. Esse aqui. Esse aqui também é colchão mole. 14,61. Colchão mole, 15,6. Ó, o outro contra-filé. 17,71. Os contra-filé é mais pra assar, que é miolo. Esse aqui é red beef. Esse aqui, gente, é pra mistura, tá? Com o homem do açougro. Alguma vez eu perguntei. O que que é essa carne? Ele falou, eu falei, é boa pra assar? Ele falou, não. É boa pra fazer na panela. Você afoga. Pra cozinhar um pouco. Então, esse aqui é... Esse aqui, gente, é presunto, tá? Peguei presunto pra comer com pão. Panceta. Faz tempo que eu não como. O panceta knife fried. Deve ficar muito bom. Pra mistura também. Eu acho que eu não vou... Ou eu acho, hein, gente. Tem limão aí. Peguei também o lombo. Tá 9,57. A panceta foi 8,52. E mais um miolo de... Um só miolo de alcrático. Ele tem pegado mais. O Deide falou que é bom passar. Então, gente, eu peguei... É... Cochão-mório vai ser pra mistura também. E cochão-mório pra assar. Aí fica assim com a bandeja de assar. Que dá bastante carne, viu? Dá. É, 5 nada. Porque tem também o... Isso aqui que eu gosto de assar. O lombo. Gostoso assado também. E eu gosto, gente, de assar bastante carne. Que sobra. E nós comemos na janta. Porque a maioria das vezes é no... É no almoço que nós faz. Né? E, ó. Tem bastante mistura. Porque o hambúrguer é uma mistura. Bem facinho. Aí tem o... O empanado presunçarelo também é bem fácil. E... E mais esse tanto aqui. Tá bom? Agora vou guardar ali. Pra não correr o perigo de estragar, né? Eu ponho as bandejinhas certinhas assim, ó. Fica certinho na geladeira. Aí eu acho muito bom. Aqui no meu frizz, vocês têm uma ideia, ainda tem carne moída. Um bife que eu vou temperar agora. E bacon e um angulo. Já vou guardar essas carnes, gente. Pra não ter perigo. Agora lá dentro eu misturo mesmo, né? Porque... A bomba tá ali em cima, Lívia. Tá bom. Ah, pegou o calabresco pra fazer feijão. Falar nisso, gente. Vou pôr de moia agora. E um broto legal. Porque eu amo esse broto legal aqui. Uma caixa de bombom. Então, azeitona com caroço e sem caroço. O dedo gosta sério. Tá bom? Deixa eu guardar essa carabresco. Nem vou congelar porque é só pra refrigerar. Já vou pegar esse bife aqui, ó. Vou deixar ele temperado. E já antes de eu terminar, gente. Já vou pôr feijão de molho. Paz. Se paz não tem feijão. Sei não, gente. Eu acho que não vou cozinhar feijão hoje, não. Que hoje eu já saí duas vezes pro atrasar. E eu preciso terminar o jogo de banheiro, colar a aplicação. E eu não terminei de gravar a aula do Barradinho que eu comecei. Falei pra todo mundo, né? Que eu postar uma vídeo aula por semana tarde, gente. É pra ajudar eu. Porque a minha receita não tá boa, não. Andou faltando vídeo tanto no dia a dia com o Lu. Tanto com o crochê da Lu. Nossa. É. Não vou pôr hoje, não. Amanhã cedo eu ponho e faço parmosco. Porque amanhã eu vou tá sossegada. O óleo tinha acabado, gente. Acabado. Mas, às vezes, eu já comprei dois. O azeite e o meu acabou. Tem que pôr aí mesmo. Ah, comprei um pacote de arroz. Vou mostrar pra vocês. É. Aqui eu já mostrei tudo. Ah. Peguei um pouco de mexerica que tava na promoção. Sete e pouco. Cato mexerica. Peguei quatro tomatinhos. Tá bom? Hum, delícia. Eu acho na boca. É alho, né? Que eu uso bastante. Graças a Deus. Comprei também. E papel gênico. Deixa eu pegar esse pão aqui que só ele come. Eu, o João, não gosto, não. É bem barato lá no se ganhar. Aí papel gênico. Ah, gente. E uma maciante, ó. Deixa eu pegar isso aqui. É intenso. IP e intenso, tá? É. Já vai pra lá também? Ah, aqui. Tô esquecendo uma aqui, ó. Olha o dente que pôs dentro. Peguei um brócolis. Peguei couve picada. Hum, gente. Se não comer ela, vai estragar. E uva, né, gente? Que eu sempre saio comendo uva. Pô, fica dizendo. É, Luta. Catando a uva aí. Olha, então vou catar de novo. Que delícia. Tchau, tchau. E o arroz, ó. Serra azul, que tava R$ 25,90. Tá bom? E é isso, tá, pessoal? Não esquece de deixar o joinha. Se vocês não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho todo. Pra vocês não perder nenhum vídeo. Eu vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. Por quê, Lu? Por causa que eu vou terminar o jogo de banheiro. Já vim mostrar as comprinhas pra vocês. E eu tô finalizando o vídeo com vocês de ontem, tá bom? Agora já é tarde, tá, gente? É mais de meio dia. E já é duas horas da tarde. Né? E eu saí. Já tinha ido lá no centro. Na papelaria André. E agora que eu voltei. Então, e eu tenho que terminar o jogo de banheiro. Já é duas e meia. Hum, tô bem atrasada, gente. Terminar de guardar essas coisas aqui. Vou temperar o bife. E amanhã eu volto com vocês. Não quer deixar o joinha? Não sei se não é inscrito, se inscreve, tá? Pra tá ajudando. E assiste pelo menos um anúncio. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.